Amor que a gente cura E curar a dor deste mal de amor Na boate ação E fama à noite Essa agressão do clarão da aurora Moço integrante da vida do trono Se não dorme E a dor da noite Que estava comigo Também foi embora Deixaram-se as portas Desafir de novo Tive que sair Sair de que jeito Se descer o rumo Para onde vou Muito vagamente Lembro que estou Em uma boate Aqui na zona show Eu vivi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A toda noite na boate azul A toda noite vai se agressão do clarão da aurora A toda noite vai se agressão do clarão da aurora A toda noite vai se agressão do clarão da aurora E a cama na noite Eu bebi demais Eu bebi demais E não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher A toda noite da boate azul O que o a 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 Tchau!